A Prefeitura de Paranaíba cancelou o Carnaval de 2022 e a decisão foi tomada, logicamente, por conta do aumento de casos de Covid-19. Olá, bom dia, Rúdi. Bom dia a você que acompanha o TVC Agora. E devido ao aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Paranaíba optou por cancelar a realização do Carnaval deste ano. A decisão foi anunciada pelo prefeito Michael Queiroz na manhã de ontem, em seu gabinete para toda a imprensa local. Pelo terceiro ano seguido, o município cancela a folia por conta de casos de Covid-19. Segundo informou o chefe do Executivo, a prioridade da administração municipal é prezar pela saúde dos cidadãos paranaibenses. O alto índice de casos positivos foi o principal fator que pesou na decisão de cancelar a folia de 2022. Na segunda-feira, Paranaíba registrou 108 testes de Covid na central de Covid-19 e destes, 61 deram positivos. Na Santa Casa, foram confirmados dois casos que estão na UTI, sendo um paranaibense e um morador de outro município e também um caso na ala respiratória. Paranaíba soma 7.176 casos confirmados e 166 mortes por Covid-19 desde o começo da pandemia.